Olá, tudo bem? Aqui é o Gerson das plantas. Também estou mostrando para você a palmeira areca bambu. A palmeira areca bambu é uma planta linda, uma palmeira que ela é conhecida também como o coquerinho. Ela está só nesse pequeno vaso, a gente pode observar, tem um pequeno vaso, muito bonita. E nós vamos mudar o vaso dela, colocar vasos maiores, para que ela se desenvolva também melhor, ok? Então, está aí um vídeo para você mostrando a palmeira areca bambu. Também está sempre mudando, colocando adubo a cada 40 dias, se tiver vaso pequeno, manter vaso pequeno. Quando ela está no sol, ela fica com a folha amarelada. Quando ela está na sombra, ela fica bem verde as folhas dela, ok? Então, essa aqui é a palmeira areca bambu. Então, um forte abraço. Fica com Deus.